Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre Meus amigos, vamos para mais um vídeo de dica de Horizon Forbidden West aqui nesse canal delicioso pra vocês Agora uma dica bastante interessante de como vocês podem pegar mais de um item lendário Seja arma ou armadura, de uma vez só, apenas jogando a arena, cara, de um modo fácil e rápido Eu vou mostrar pra vocês aqui direitinho como é que vocês tem que fazer Deixe seu likezinho, inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal Uma regra do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então vamos lá, galera, eu já tô com o mapa aberto aqui Primeira coisa que vocês vão ter que fazer, muitos de vocês já devem ter aberto, né? Devem ter descoberto, no real, essa aqui, ó, a boca da arena Essa região aqui, onde nós temos essa cidade, que é a cidade do Recaro Onde tem a arena ali que acontece os combates contra as máquinas, no caso E a gente sabe muito bem, deixa eu até voltar aqui pro jogo Que, em um ponto da história, a gente vai encontrar essa missão Dessas duas meninas aqui, ó Estou falando demais na minha cabeça Então, é... Você vai encontrar tanto essa moça daqui, quanto essa moça aqui em cima, né? As duas vão estar juntas aqui, em frente a esse portão E vão pedir pra gente poder fazer uma missão pra elas, pra poder liberar a arena Beleza, arena liberada Essa menina aqui vai se tornar uma mercadora E acabou de rolar uma inscrição aqui no canal nesse momento desse vídeo Obrigado aí, Paulo Carvalho E aí, cara, ó, quando ela se torna uma mercadora A gente pode vir aqui, ó, e conferir alguns dos itens lendários que ela tem Entendeu? Uns itens lendários bem daora, as digas de passagem Esses arcos aqui, temos algumas armaduras bem fodas aqui também Pra gente poder pegar Essa daqui, inclusive, tava em um dos trailers, que é bem legal E aí, cara, a gente precisa dessas medalhas ali em cima que a gente tem, ó Boa sorte com a caçada Olha lá, ó, trocar medalhas, entendeu? E essas medalhas a gente ganha como? Jogando na arena Só que vocês sabem muito bem Pelo menos quem já experimentou jogar na arena aí Que o negócio, no modo normal, não é nada fácil, cara Não é, entendeu? O negócio é cabuloso pra caramba E aí que vem o macetinho aqui, pessoal Como vocês podem fazer pra poder sobrepujar cada um dos cenários da arena ali De forma rápida e fácil Bom, acho que já vou... Boa jornada Deixa eu sair daqui O pulo do gato, galera Só os melhores soldados podem enfrentar as máquinas mais fortes da arena Obrigado O pulo do gato, meus amigos Tá exatamente naquela dica que eu dei pra vocês Naquele vídeo onde eu ensino a fazer farm infinito de caco e de XP Contra o tirânico, entendeu? A parada, velho É só vocês virem aqui Configurações Geral E mudar a dificuldade pra história Só isso Entendeu? Se vocês estiverem jogando aí no modo normal Vocês podem trocar aqui pro modo história Aí vocês vão vir aqui no mapa Entendeu? Faz uma viagem rápida Alguma coisa do gênero pra alguma fogueira próxima Alguma coisa do tipo Só pra poder dar o refresh Pra poder realmente fazer essa troca Entendeu? Eu já fiz aqui direitinho Já tá aqui no modo história pra vocês verem Né? E aí uma coisa que eu tava reparando Que eu tava comparando E vocês podem ver aí também Eu pensei Pô Mas se eu mudar pro modo história Será que altera o valor das medalhas que a gente ganha No modo normal? Porque assim Eu pensei Ah, se eu mudar pro modo história O valor de medalhas que a gente ganha em cada uma das lutas Deve diminuir Por conta da dificuldade Mas não, cara Não diminui Vê, ó A gente tá aqui, ó Eu já concluí dois Tá? E aqui a gente tem o número de medalhas que a gente ganha Nesse negócio lá Três medalhas Cinco Seis E dez Aqui no intermediário a gente ganha Seis Oito Dez E vinte e quatro medalhas Entendeu? E aí eu fui conferir no modo normal Pelo menos até Até então, né? Sem nenhum tipo de patch Ou coisa do tipo Cara A quantidade de medalhas é a mesma Não altera de forma alguma Então vocês podem Jogar aqui no modo história Entendeu? Passar rapidamente aqui Facilmente cada um desses cenários Pra vocês conseguirem rapidinho também Essas medalhas E pegarem lá Os itens que vocês precisam E aí eu já habilitei o hábil aqui Já habilitei Já vou pra habilitar o espetacular E depois o lendário E aí provavelmente eu vou conseguir Muito mais medalhas Pra poder pegar o restante Dos itens lendários lá que tem Eu não sei se vai dar Pra poder pegar todos Mas, ó Esse daqui, por exemplo, ó Nove medalhas Doze medalhas Quinze medalhas Dezesseis medalhas Entendeu? Aqui nesses outros dois aqui Não tem como a gente ver Porque eles não estão Desbloqueados Entendeu? Mas assim, cara É o que eu tô falando Vai Fica a gosto Do freguês Se você quiser fazer isso Beleza Não tem problema nenhum Entendeu? Tipo É de buenas aí E tal Mas tenha ciência De que é uma parada Muito fácil Todo esquema de desafio Que o modo arena Traz aqui pra vocês Vocês vão acabar perdendo Porque é muito fácil Eu vou até entrar Nenhum aqui Pra vocês verem Vocês gastam cacos Também com essa parada Vamos lá Vou pular aqui Aí, ó O que eu vou fazer? Eu já vou dar uma Enchida Nesse aqui Deixar minha lança Aqui também No esquema Pra enfrentar Esses dois aradores Ali, ó Ó Se liguem Nisso aqui Ó Sem falar Que eles não tiram Quase nada De HP Da Eloy, tá? E é isso A gente concluiu O negócio no tempo Que concluiu 42 segundos Que eu fiz O meu melhor tempo Nesse negócio aqui Rapidinho E a gente consegue Medalha E parte pros próximos Ah, mas o chefe É complicado também Deve ser bem mais tenso Nada, velho Você vê? Vou entrar na batalha Contra essa cobra Aqui pra vocês verem Que não é tenso Ó Aqui com esse chefe A gente tem itens específicos Pra poder usar Como vocês podem ver, ó Que o jogo dá pra gente Vamos lá Já foi uma Já foi uma Bem tranquilo, cara Bem tranquilo Entendeu? Então assim, manos Se vocês quiserem Pegar essas medalhas De uma maneira rápida E muito fácil É só vocês colocarem aí Na configuração A dificuldade História E aí vocês vão passar Cada um desses cenários aqui Bem tranquilo Bem rapidinho E aí, ó Eu já passei ali Como vocês viram Os dois primeiros níveis Eu vou vir aqui Vou conversar com a moça Trocar medalhas Eu tô com 81 medalhas ali, ó Como vocês podem ver Aqui das arenas Entendeu? Então, cara Eu posso pegar qualquer coisa aqui, ó Posso pegar alguma dessas armaduras Posso pegar aqui Qualquer um desses arcos aqui Ou então essa Como é que é uma das aqui? Lança virote também Posso pegar qualquer uma dessas aqui Eu volto lá pra arena Jogo as restantes que tem Acumulo mais E aí pego mais algum item lendário aqui Entendeu? Então por isso que É um macetinho legal Pra que vocês possam pegar Mais de um item lendário aqui Na arena De uma forma rápida E fácil Entendeu? Vamos ver Deixa eu até ver aqui Eu acho que eu vou pegar Essa armadura aqui, rapaz Ó, dá hora pra caramba Deixa eu ver as armas aqui também Que aqui tem Se eu nem te olhar direitinho Ó, essa daqui é boa, hein? De plasma ainda, rapaz, ó Já vou catar uma dessas aqui, já Pra ficar de buenas Aí, ó Vamos botar ela aqui Obrigado, moça Tamo junto Show de bola Vai ficar pra cacau remanescente? Ó E cá está, meus amigos Esse arco lendário Muito lindo Muito maravilhoso Ó Que a gente consegue pegar ali Na arena De uma forma bem rápida E bem fácil Como vocês podem ver aqui, ó Arco muito lindo Por sinal Mas então é isso, meus amigos Espero que vocês tenham gostado De mais um videozinho De dica Do Horizon Forbidden West Aqui Já tava até falando o nome errado Lembrando Só vocês virem na arena Liberar ela ali Fazendo as missões Que as meninas pedem Quando liberar Bota ali a dificuldade No modo história Claro Se você quiser Entendeu? Porque ali Vocês viram que não tem desafio nenhum E o intuito da arena É realmente ser desafiador Mas se vocês quiserem As medalhas rapidamente Pra poder pegar esses itens lendários Fica aí a dica E aí depois vocês podem voltar Pro modo normal E refazer os desafios da arena Não tem problema nenhum também Entendeu? Então é isso, minha gente Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Se vocês curtiram essa dica aí Eu vou ficando por aqui Não se esqueça De deixar o seu likezinho Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijo pra todos vocês Até mais E fuemos Meus amigos